Pessoal, boa noite! Estamos começando mais um bate-papo, mais uma resenha falando da paixão, da nossa paixão que é o futebol. Hoje o papo atravessou mais uma vez o mundo e fomos lá para o Timor-Leste. Hoje eu vou conversar com mais um treinador que tem levado o sangue latino para a Ásia e tem feito um grande trabalho no Timor-Leste e em outro país, tem na Indonésia também. Eu vou pedir para que ele se apresente, ele foi já campeão nacional no Timor-Leste, já teve jogador falando sobre ele aqui, da importância dele como treinador aqui e nós vamos estar conversando um pouquinho. Oi, vamos falar espanhol? Portunhol? Bom dia para você, Simon, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí de onde você está hoje, o que tem feito, onde está trabalhando e nós vamos conversar um pouquinho sobre a tua história? Bom dia, professor. Tenho para pedir desculpa, mas não falo muito português, vou falar em espanhol, depois você ajuda com tradução. Bom dia, meu nome é Simon 17, sou chino e estou trabalhando no Timor Oriental, agora estuve também trabalhando vários anos em Indonésia e, bom, llevo mais de 20 anos trabalhando no futebol. Eu queria que você repetisse o seu nome e o país, porque deu uma cortadinha aí na hora que estava falando. Ok, perfeito. Meu nome é Simon Elisete, sou chileno. Ok. Hoje trabalha no Timor-Leste e no país onde eu tive também a oportunidade de te conhecer, né? Em outro clube. Quanto tempo que está trabalhando no Timor-Leste? Vim ao Timor-Leste a primeira vez em 2016 e entrenei ao equipo Asalã Futebol Clube na segunda divisão. Depois, em 2017, me contratou Karketu Dili, da primeira divisão. E, no final de esse ano, também entrenei a seleção nacional. E, depois, voltei a Indonésia. Estive em 2018 e 2019 em Indonésia. E agora, he retornado ao Timor-Leste este 2020 ao equipo La Lenox United. Muito legal. Nós vamos voltar depois e falar sobre Timor-Leste, porque tem histórias muito legais aí para contar, do tempo do Carketo também. Agora, a estrutura que o La Lenox está fazendo no Timor, para mim, eu acredito que tem revolucionado o futebol no Timor-Leste. E nós vamos falar um pouquinho mais no final sobre isso. Mas eu queria ir para o seu início, sua infância no Chile. Onde o futebol entrou na sua vida? Con que idade? Como é que foi esse começo? Bom, meus inícios no futebol se originam em meu povo. Eu, de criança, cresci em um povo pequeno, no interior da quinta região, cercano à região metropolitana, na região de Santiago, a 100 quilômetros mais ou menos. Um povo minero, pequeno, com muito fanatismo por o futebol amateur. Não há equipos de futebol profissional, mas há vários equipos de futebol amateur. E se joga muito futebol amateur. Há cerca de 20 clubes e se joga uma competência amateur muito atractiva. E aí eu comecei desde muito criança, jogando na rua, jogando nas canchas de terra e onde se pudesse jogar todos os dias de sol a sol. E chegou a jogar profissionalmente no Chile? Ou ficou só no futebol amateur? Como é que foi? Bom, eu joguí na 4ª divisão de Chile, 4ª divisão do futebol chileno. Isso foi o máximo que eu cheguei. Jugué toda a minha... Casi a maior... A grande parte da minha carreira foi jogando no futebol amateur. E joguí um ano na 4ª divisão. Depois cumpli a minha carreira, porque o 4ª divisão é somente para menores de 23 anos. E depois disso não joguí mais e me dediquei a... A entrenar. Empecé a entrenar. Empecé a entrenar muito jovem. Mientras estava jogando, Realizei os cursos de entrenador em Chile. Ficou 4 anos de curso. Terminei os cursos de entrenador. E aos 23 anos já tomei... Minha primeira equipe amateur e comecei a entrenar. E aí comecei a entrenar e não parei até agora. Então, já começou o estudo enquanto ainda era atleta, então. E conseguia conciliar jogos, treinamentos com estudo? Não foi muito puxado? Como é que foi isso? Tuve a sorte de que meu equipo treinava às noites. Assim que estudiava de dia e treinava às noites. E nos fins de semana jogávamos. Assim que não me coincidia com os horários. Não tive problema. E você tem uma história já na Indonésia. Inclusive, casou com uma Indonésia. Como é que surgiu essa história? Como é que... Onde surgiu essa ponte Chile-Indonésia? Bom, tudo começou em 2004, quando fui pela primeira vez à Indonésia. Fui a trabalhar de ajudante de dois treinadores chilenos de larga trayectoria. Eu trabalhei no Kendari Utama, um equipe que estava começando seus treinamentos. E aí conheci a minha mulher. Eu vivia em Kendari. E ela foi de vacações em Kendari. E aí nos conhecimos. E aí nos pusimos a... Aí começamos a nossa relação. E, bom, depois de vir à Indonésia, nos casamos. Então, a ida para a Indonésia já foi como auxiliar, já? Já foi com emprego para auxiliar a um outro treinador? Por quanto? Sim. O que passa, professor, o que passa é que a Indonésia fui porque antes, em Chile, trabalhei no futebol amateur e no futebol profissional, em séries menores do futebol profissional, e do Instituto Nacional do Futebol, que é a academia onde se cursa para o treinador de futebol, me recomendaram para vir à Indonésia. Ah, ok. Entendi. Lá no curso apareceu a oportunidade, então, de ir à Indonésia. E por quanto tempo ficou como auxiliar? E como é que foi depois para assumir como treinador? Bueno, estuve dois anos como auxiliar em Kendari, e depois terminou o contrato e eu volví. Me fui a Argentina, estuve dois anos em Argentina, e fiz os cursos de técnico em Argentina também, e depois me fui um ano a Estados Unidos, depois volví a meu povo em Chile, a Cabildo, e entrenei o futebol amateur, a seleção do futebol amateur em meu povo. E no 2010, volví a Indonesia de novo, e aí volví a buscar alguma possibilidade, sem nada concreto. Volví a Indonesia e comecei formando uma escola de futebol, uma academia. Depois disso, me chamaram para dirigir um equipe de segunda divisão. Eu havia feito muitos contactos antes, e busquei também com representantes, com clubes, busquei por todos os lados, até que um clube me deu a possibilidade, e o equipe estava último na segunda divisão de Indonesia, e tivemos a fortuna de que o trabalho saiu bem, e pudimos sair da zona de descenso e pelear os postos de descenso, terminamos quintos. E isso me abriu depois mais possibilidades, e depois disso me chamou um equipe de primeira divisão, que também estava na zona de descenso, e também o salvamos do descenso, e depois tomei outro equipe de Indonesia, depois outro mais, e daí, em Indonesia, se suspendiu o futebol, porque houve um problema com a FIFA, e quando se suspendiu o futebol em Indonesia, surgiu a possibilidade de vir ao Timor Oriental. Aí nessa chegada no Timor, eu pude pegar boa parte do trajeto, que eu já morava no Timor, você começou primeiro pelo Assalã, ficou um ano no Assalã, com certeza ali fez um bom trabalho, o Assalã acabou não subindo por pouco também, para a primeira divisão, e você chega no Carqueto, que eu, pelo que eu percebo, o Carqueto vivia naquele momento o que vive hoje o Laleno, com uma estrutura um pouco maior, não estrutura física, porque a estrutura que o Laleno está dando para você hoje, de treinamento, campo, para futebol timorense, está excepcional, eu acho que é um divisor de águas, do esporte amador, para um processo de esporte profissional, mas o Carqueto estava com, eu visitei a casa que vocês estavam morando, a estrutura boa para os estrangeiros morar, estavam com, tinha o Antônio, que é seu conterrâneo do Chile, tinha a Tim Gaiala, e você fez uma boa trajetória, muito vencedora, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que foi construir esse momento no Carqueto? Sim, antes de falar de Carqueto, preferiria começar um pouco com Asalã, porque Asalã foi o trampolim para chegar a Carqueto, Asalã eu cheguei a Timor Oriental sem saber como, que havia cá, como estava o futebol, e a verdade é que o futebol aqui estava começando, e muito precário, não tínhamos nem sequer lugar onde treinar, treinava na playa, em canchas de terra, em qualquer lugar. Então, formamos um equipe de na nada, com jogadores de 14, 15 e 16 anos, que jogavam no futebol profissional, já estavam no futebol profissional, mas tinham muito entusiasmo, e estavam muito dispostos a trabalhar, e tentando fazer um trabalho mais básico do que fazia na Indonesia ou em outros clubes mais profissionales, mas tentando também ensinharles conceitos de táctica, de estratégia, de desenvolvimento do jogo, e profissionalizar esse aspecto amateur que tinham eles. E, bom, a coisa resultou muito bem, com a Salam, salimos segundo do campeonato, e salimos segundo do Copa, e na Copa, na Copa, ganamos ao campeão de primeira divisão, e ao campeão de segunda divisão, que era a Carquetu, por isso me fui a Carquetu, porque ganamos na Copa, ganamos com um muito bom jogo, um muito bom partido, e aí me contactaram, e depois, no ano seguinte, me chamaram para dirigir a Carquetu. antes de falar de Carquetu, eu tinha que falar primeiro de Asalã, que foi o que me deu a possibilidade de chegar ao Timor Oriental, e foi o que finalmente me deu a possibilidade de sumarme a Carquetu. depois, depois em Carquetu, Carquetu foi um muito bom equipo. Só falar um pouco, então, só para completar o Asalã. Você chegou no Asalã, e o Asalã, por mais que você falou que a estrutura do Timor estava ainda muito precária, o Asalã, ele pertence a uma comunidade muito unida. O contexto... Então, eu acho que esse ambiente favoreceu para o seu trabalho inicial, por não conhecer muito o país inteiro, ou você foi inserido numa comunidade que apoia o time, que está sempre junto, eu percebo muito isso neles. Você acha que isso favoreceu nesse começo inicial? É verdade. Asalã é o equipo das minorias, porque é o equipo dos musulmanes, e aqui no Timor Oriental, a maioria são católicos, e os musulmanes são uma comunidade pequena, mas muito unida, muito unida, e tivemos muito respaldo. Nos partidos, muita gente ia nos apoiar, e isso, seguramente, ajudou muito. eu vejo que nesses começos faz diferença quando o grupo está mais unido, você tem esse auxílio da comunidade, e isso ajuda muito, não é? Com certeza. e você está falando então que através desse jogo com o Carqueto te abriu portas, então, e o Carqueto começou a olhar você com outros olhos também, enquanto treinador. Carqueto foi o passo ao futebol grande de Timor, porque Carqueto era o equipo mais forte da primeira liga, que não foi campeão, que perdiu, trajo aos melhores jogadores, e não conseguiu ser campeão. Então, a missão era, no segundo ano, ser campeão. E, apesar de que teníamos os melhores jogadores, um lugar onde treinar, condições um pouco melhores que o resto dos equipos, a pressão de ter que sair campeão faz que tenha que ser muito disciplinado e muito sério no trabalho. Então, nos concentramos nisso com os jogadores, em trabalhar bem. Tivemos um trio de extranjeros muito bom, que estive sempre muito disposto a trabalhar. Alan Leandro, Tinga, os dois brasileiros que jogavam em ataque, muito bons jogadores e que se dispusieron a trabalhar de forma muito profissional. E Antonio Vega, um chileno que eu pedi para o equipe que o conhecia e havia treinado antes, que é um jogador com muito boas condições técnicas e visão de jogo. Então, a isso se sumaram muito bons jogadores locais e se logrou uma comunão do equipe que nos permitiu ser muito fortes e ganamos o campeonato sem discussão. Fomos o melhor equipe durante todo o ano. E isso me deu a possibilidade também para chegar para a seleção depois e na seleção também trabalhei com uma base dos jogadores que tinha Carqueto. Tenia cinco jogadores titulares de Carqueto jogando de forma principal também na seleção adulta. foi um ano muito bom. Lamentablemente não seguiu o projeto de Carqueto porque se desfinançou, vários socios saíram e não pude seguir o projeto. Por tanto, eu tomo a decisão. A seleção também mudou de dirigentes e não pude seguir apesar de que tínhamos feito um bom trabalho com a seleção e tínhamos um rendimento histórico. Ganamos a Filipina que era o número um do sudeste asiático, nós sendo os últimos do sudeste asiático no ranking FIFA e não se pude seguir porque mudaram de dirigente então tomou a decisão de voltar a Indonesia. Tive uma oferta de um clube importante da Liga 2 de Indonesia em H e me fui para lá. Assim que em 2018 e 2019 estive lá em Indonesia em H. Depois eu volto agora este 2020 novamente a Timor Oriental em um projeto que é similar a o que me passou com Carquetu que é um muito bom equipamento estão a maioria dos melhores jogadores mas também a pressão forte de que tem que ser campeão. assim que estamos trabalhando para isso no futebol os resultados nunca se podem garantizar mas esperamos que o bom trabalho nos permita alcançar o objetivo. quando eu fui visitar vocês e assistir um treinamento eu até tinha conversado com o Tinga que eu fui duas vezes na primeira não pude ver o treino porque não levaram material para você e não teve bolas para treinar e aí numa outra situação começou acho que uns 30 40 minutos de atraso também pelo atraso do material você já estava antes do horário fazendo marcação no campo mas as bolas demoraram a chegar essa realidade você já tinha vivenciado em outro lugar ou foi a primeira vez quando chegou no Timor-Leste que você viveu essa experiência? Bom você sabe professor Timor-Leste é um país que está em vías de desenvolvimento está reciém começando é um país novo se independizou de Indonesia reciém em 99 em 2002 reciém se constituyou como país a Liga se jogou por primeira vez em 2016 então claramente está tudo em paixão está tudo começando e há muito por fazer nunca me havia encontrado situações tão precárias como as que me encontrei aqui nunca nem em Indonesia nem Chile nem em nenhuma parte sempre incluso o futebol amateur de Chile era mais profissional que o futebol profissional de Timor-Oriental mas 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 ha ido melhorando pouco a pouco a liga ha melhorado muito a organização da liga está muito melhor está muito mais sólida os protocolos que se usam para os partidos são muito bons as canchas onde se joga os partidos estão muito bons os estadios estão em muito boas condições de a pouco han ido melhorando a calidad dos jogadores em Timor-Oriental é muito boa é muito boa porque têm a cultura dos portugueses então são fanáticos de futebol jogam desde ninho em todas as partes na calle no monte na playa em todas as partes se joga futebol e isso permite que tenham uma condição técnica natural muito boa depois na parte táctica tem a vantage de que tem técnicos coreanos que trabalham muito bem a parte táctica e então têm essa base há muitos jogadores que passaram por a academia da federação onde estão os técnicos coreanos e têm uma base táctica boa também a condição física natural deles são rápidos e fortes não têm muita resistência por tanto o jogo decae nos segundos tempos isso é um problema também nutricional a alimentação não é boa então com todos esses antecedentes deve trabalhar tem que programar de acordo com isso os partidos se devem cerrar rápido não se pode esperar os segundos tempos os segundos tempos são de mantenção de tenência de pelota de deixar que passe o tempo porque os jogadores não estão em boa condição física para aguantar todo o partido têm muita força rapidez até os 60 ou 70 minutos depois dos últimos 40 ou 30 ou 40 minutos baixa o nível do jogo essa é a realidade de Timor Oriental professor você conhece também e sabe de o que estou falando essa é a realidade com que encontrado eu aqui eu te fiz essa pergunta porque mesmo com essa situação você conseguiu provar pelo menos naquele tempo do Carqueto que um trabalho bem feito bem planejado bem pensado independente da situação e eu acredito que te deram espaço para que você pudesse trabalhar não ficaram tentando estar em cima de você te deram liberdade para que você fizesse o seu planejamento seu treinamento você pôde também trazer o seu jogador e o Antônio ele era na verdade um maestro dentro do campo porque ele tinha essa capacidade mas você conseguiu provar e aí eu te dou os parabéns porque você auxiliou no timor nisso começou a se enxergar que com um bom trabalho com uma boa condução e planejamento você consegue fazer o futebol mesmo com as estruturas que você pegou no começo quando você chegou você conseguiu perceber isso também que o resultado saiu independente daquilo que você pensou ele realmente aconteceu no campo bom a verdade é que eu trabalho eu trabalho o trabalho que eu deveria dizer que não é sempre o mesmo é um trabalho que se adapta e se adequa a o que eu tenho depois de fazer a avaliação do que eu tenho de as condições de trabalho de as infraestruturas para mim a planificação e a que eu vou jogar também a condição dos jogadores porque tem equipos onde tem mais jogadores defensivos outros onde tem mais jogadores defensivos Há equipos que têm bons extremos, há equipos que não têm bons extremos. Então, dependendo disso, decido a formação e decido o trabalho que se vai realizar. A ideia de jogo é sempre a mesma. A mim me gusta que meus equipos sempre sejam agressivos, compactos, e que realicen uma pressão alta na pelota, primeiro, e depois, se essa pressão não é efectiva, eu faço um trabalho de reagrupção. Isso sempre o faço, ao margem da formação, do sistema de jogo, dos jogadores que tenha, a ideia sempre é essa. Sem pelota, esse é o trabalho. E com pelota, eu pretendo que meu equipe tenha uma circulação de pelota rápida, efectiva e simples, em zona defensiva e em zona de transição, e dou mais libertades para a expressão individual em zona de ataque. Os jogadores podem ensaiar suas habilidades naturais, individuais, de forma livre, em os três quartos de cancha final, para a finalização. Esos conceitos e essa ideia de jogo sempre se fazem, sempre. sempre é a base do meu trabalho. Depois, como eu faço, isso se adequa à infraestrutura que tenho, aos jogadores que tenho, às condições que o clube me permita, à cultura do futebol onde este. isso tudo é distinto sempre, isso se adequa. Agora você está no Laleno, eu peguei o início das obras deles aí, mas agora já vi algumas fotos e vídeos que eles têm postado, e está com uma estrutura de treinamento muito boa e se comparar com a sua chegada no Timor lá no tempo do Assalã, e agora com essa estrutura, é algo que de repente nem se imaginaria que chegaria tão rápido até, porque o Laleno que conseguiu vir com essa força. Como é que tem sido esse tempo? O que é que você tem vivenciado agora nessa sua nova chegada aí no Se Retorno ao Timor? Sim, o Laleno que é o clube que melhor trabalha fora da cancha. Além de conseguir rendimento dentro da cancha, é o que melhor trabalha em quanto ao direcionário, ao management. tem uma infraestrutura para a realidade do Timor Oriental, é a melhor, tem uma boa cancha de treinamento, de pasto, natural, uma multicancha que acabam de terminar para futsal, basquete, vôleibol, um lugar onde vivem os jogadores estrangeiros, onde vivo eu, o treinador, onde estão as oficinas do clube, onde estão as oficinas do clube, onde estão as máquinas para terapia médica, infrarrojo, ultrasonido, bicicletas estáticas para recuperação de lesionados, cama elástica, várias coisas que servem para recuperar aos jogadores, há uma sala para análisis de vídeos, é o clube que tem melhor infraestrutura aqui. Então, lógicamente que isso também permite melhorar o trabalho, se pode trabalhar, se pode planificar melhor, se conta com todos os materiais de trabalho necessários para fazer um bom treinamento, tenho arcos móveis para fazer futebol, arcos móveis mais pequenos para fazer trabalhos tácticos menores, arcos pequenos para fazer trabalhos de definição ou para trabalhos físicos, e todos os tipos de materiales que se necessitam, são elásticos, conos, pelotas, petos, peixeras, todos os materiais necessários para fazer um bom trabalho, então, lógicamente, é mais fácil e se dá melhor o trabalho quando as condições estão dadas desta maneira. A Lenovo, neste momento, é o melhor clube do Timor Oriental, mas há também outros clubes que estão fortes econômicamente e têm muito bons jogadores. Está Boavista, está Eselbe, 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 ele tem a vantagem de que trabalha com seus jogadores desde criança. Então, eles têm um processo que não tem os outros clubes, que não tem a Lenovo ainda não, que não tem a Lenovo ainda não, que já está começando a fazer. Então, estão sempre fortes os dois equipos, também Carquetu tem ainda grande quantidade de jogadores da base que treinou eu. Pontaleste é um equipe que sempre está lutando também, que tem a maioria de jogadores jovens da seleção sub-19, o técnico também é o técnico da seleção sub-19. Então, apesar de que temos as melhores condições e somos o meu equipe mais forte e tudo, temos que luchar de todas as maneiras e não é fácil. Vocês jogaram o primeiro jogo, né? Jogo de abertura. Sim, jogamos o primeiro jogo contra Salam, contra a minha ex-equipe. Foi um partido muito duro, muito difícil, porque eles têm muito boa defesa e muito bom meio campo. No ataque, eles estavam mais débil, não nos fizeram muito dano, mas nos complicaram muito no jogo de pressão. Me fizeram uma alta pressão e nos complicaram bastante. Ganhamos 2 a 0, mas foi um partido difícil. E você estava falando da estrutura, mas quando se tem mais estrutura também a cobrança é maior. Como é que você tem sentido para esse ano? Cobrança, expectativa? O que você pensa aí para esse futuro? Até para quem não sabe, porque aqui no Brasil a situação ainda está complicada pela questão do coronavírus, mas aí, pelo que eu vi, até a torcida já estavam presente no estádio. Como é que está aí? Qual é a perspectiva para o resto da competição? Sim, bom, aqui agora o coronavírus não há casos. Estão as fronteiras cerradas, estão com protocolo de máxima segurança em todas as fronteiras, deixam entrar a gente uma vez a semana por fronteiras terrestres, mas com todos os protocolos de sanidade e tomando todas as precauções e têm que fazer quarentena. Há aviões também exclusivos, não aviões comerciales, há aviões exclusivos para gente diplomática e gente especial que tem que vir a trabalhar a Timor, e também com todos os protocolos para que não se propague o virus. e estamos, até agora, sem problemas, trabalhando com normalidade. Estuvimos parados também vários meses. Estuvimos parados desde março até julho. E agora, a mediados de julho, retomamos e agora está tudo com normalidade. E qual é a expectativa aí de campeonato? Porque agora não é a Liga, né, que começou. É uma competição nova, né? Agora estamos jogando a Copa FFTL, que é a Copa da Federação de Fútbol do Timor-Leste. Depois desta Copa, deveria jogar-se a Liga, não há uma informação oficial, mas a gente da Liga, que mudou o nome, antes se chamava Liga de Futebol Amadora, agora mudou, se chama Liga Futebol Timor-Leste. Mas estamos esperando. Provavelmente se vai jogar depois de terminar esta Copa, que começa a Liga. Esta é uma nova Copa, é o primeiro ano desta Copa no Timor. Esta Copa, perdão? Esta Copa é? É o primeiro ano da Copa no Timor. Sim, 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 sim. Sim, esta Copa a fez a Federação de Fútbol do Timor-Leste para que se reactivasse o futebol, porque estive parado muito tempo por o tema do coronavirus, e porque a Federação de Fútbol do Timor-Leste recebeu um dinheiro de FIFA por o coronavírus, e com esse dinheiro organizaram esta Copa. Ah, muito legal. Eu queria te agradecer por estar compartilhando dessa história e falando do futebol aí no Timor, um país que está no nosso coração aqui. Fizemos bons amigos aí no Timor, tanto do povo como amigos estrangeiros, que a gente acabava estando mais juntos, né? Queria que tu deixasse tua última palavra aí, um conselho aí de quem mora em países latinos aqui que desejam seguir esses passos com o futebol, de repente na Ásia. Qual seria a sua sugestão, sua dica aí para quem tem esse sonho? Você foi e é um grande estudioso do futebol. Queria que deixasse aí uma sugestão aí para quem está nos ouvindo aí. Bom, eu não sou quem para dar conselhos, na verdade. Eu acho que cada um, para mim, o mais importante é ser um mesmo. Tem que ser sempre um mesmo e as habilidades, as capacidades que um tem, tem que potenciá-las sempre, tem que melhorá-las sempre, e as debilidades, tratar de minimizá-las e ser igual, ter confiança em um mesmo. Tem que ter confiança em um mesmo e ser um mesmo em todos. Ser como um é com a família, assim tem que ser com os jogadores e com os dirigentes e com todo o mundo. Ser um mesmo, ser natural e confiar em si mesmo. É isso somente. E para vir para Ásia, bom, em Timor Oriental a Liga ainda é livre, pode vir quem quiser. Então, fazer contatos e tentar de todas formas. Se pode também vir, os jogadores podem vir e provar-se aqui, quando são as provas de jogadores. Acá muitos africanos o fazem assim, chegam cá e cá se provam e jogadores africanos. E para ir a outras ligas, em Indonesia, por exemplo, em Tailandia, as ligas mais fortes, lá sim há requisitos. Allá só podem vir jogadores que estén jogando em primeira ou segunda divisão de seus países de origem. Assim que, bom, tem que cumplir com esses requisitos. assim que, isso, eu diria isso somente. Desfrutemos sempre o futebol, seamos gente boa, e nada, sempre aberto a compartilhar com toda a gente, especialmente com a gente que ama o futebol como um. Isso aí, muito obrigado e que em breve a gente possa, de repente, ter outras conversas aí, falando, de repente, no final da temporada aí, dos resultados e de tudo que fez e que a gente possa se encontrar em breve, né, aí na Ásia, assim que passar essas loucuras, vai tomar um café junto aí e bater um papo pessoalmente. Muito bem, muito bem, nos estaremos esperando, professor. Um gosto, um gosto, muitas graças por a entrevista e, e, bueno, seguiremos em contato, estamos sempre falando aí no WhatsApp e nas redes sociais. Um abraço grande, meu amigo. Um abraço, até a próxima. Um abraço,